E aí galera ligado aqui no canal, esse vídeo vai ser bem curtinho como todos aqui Vou ensinar pra vocês como adicionar um player Pra você rodar diversos formatos aí como M3U, MP4, WebM, MPEG Eu coloquei só M3U, 8 e MP4 na descrição do vídeo Mas você pode rodar vários formatos, basta você fazer um teste aí no seu projeto Seja ele no Blog, pra você que tá editando através do Blogspot, do Blogger ou então do Wordpress Ou pra você mesmo que tá criando o site através aí de código HTML Vai ser mais simples ainda, o passo a passo vai funcionar pra todos Galera, vocês estão percebendo que eu tô aqui na plataforma inicial do Blog, tá? A maioria utiliza o Wordpress Mas só deixando uma dica aqui que eu nunca deixei em vídeo nenhum Muita gente me pergunta aqui no canal Eu utilizo o Blog pra mostrar pras pessoas que muita gente tá em procura Já tem um conteúdo completo, quer ir adicionar um Blog, um site com vários vídeos aí do seu canal Mas inicialmente já quer monetizar sem ter gasto nenhum Então as pessoas me procuram pra isso O Blog é o caminho mais fácil Por ele ser da Google, você consegue monetizar junto com o AdSense Que até hoje é a melhor plataforma pra você ter ganhos iniciais aí com pequenos projetos Colocou seu conteúdo lá de forma correta Atingiu o limite mínimo, você já consegue monetizar Nas outras plataformas sabemos que não Você precisa ter um gasto inicial aí de servidor, de domínio próprio Então pra você que não quer ter esse gasto, não tem condições Mas quer começar a monetizar, já tem um conteúdo bom aí pra divulgar O Blog é o melhor caminho E se liga aqui no canal que eu vou falar muito mais de Blog De plugins pra Blog, Tags pra você copiar aí Eu vou deixar tudo aqui no canal Então se inscreva aí e acompanhe os próximos vídeos Galera, é o seguinte, eu tô aqui no editor do Blog Vou clicar aqui no Play Eu já deixei uma página aqui criada em branco Ele tá Playm38MP4 interno Eu vou colocar no modo de escrita normal aqui Pra explicar rapidinho pra vocês, pra tirar algumas dúvidas também já Se você estiver no modo aqui normal Ele por ser um script pra HTML Você precisa copiar a tag completa e escrever em modo HTML Senão ele não vai reproduzir, tá? Ele é um código e não uma escrita normal Tá? Então é o seguinte galera Sempre que você estiver no modo leitura aqui normal Vamos clicar aqui em HTML E cola a tag, tá? Só lembrando rapidinho também Que na descrição do vídeo a tag tá completa Como eu já adicionei essa página aqui Não criei conteúdo nenhum Ela não me fechou aqui a tag pra minha HTML Eu coloquei ela completa Mas vocês podem ver aqui que o read tá errado Eu preciso fechar HTML Então eu copio que tá aqui na descrição Mas é a mesma coisa Porém a outra está fechada Eu já vou mostrar ela sendo reproduzida Aqui é bem simples galera Ela já tem um autoplay Então ela puxa aqui do ID um autoplay E você consegue rodar esse conteúdo muito bem no seu smartphone Como no seu computador Ou seja, de modo responsivo Se você quiser fazer teste em diversas telas Ele tem um modo aqui ó Eu consegui pegar a resolução ideal aqui O tamanho pra explorar bem a borda do meu aparelho E coloquei 288x352 Mas automaticamente pelo autoplay Você não precisa se preocupar muito com isso Basta copiar o original vai dar certinho aí Aqui ó, eu coloquei bem facinho pra você ver ó Seu vídeo aqui Você pode perceber que dentro dessa Entre essas aspas aqui ó Pra você que não entende muito Se você já entende o formato HTML vai ser bem simples Eu coloquei seu vídeo aqui Você vai apagar o seu vídeo aqui E vai colocar o link Seja M3U8, MP4, WebM Como eu acabei de dizer Eu não vou colocar esse aqui Vou lá no outro que já está fechado o HTML certinho pra você ver E vou reproduzir enquanto isso Pra você não ter dúvida se vai dar certo ou não Eu vou mostrar aqui ele funcionando óbvio Pra você ver que vai funcionar direitinho Aqui galera, tá escrito na página Seu vídeo aqui Então não tem vídeo Mas você pode perceber que eu explorei bem as bordas O player já tá aqui bonitinho Onde você consegue ver as informações de player Expandir Esse é o player normal Então ó, tá aqui o player E agora eu vou reproduzir ele E agora a gente vai trocar lá a nossa Já está fechado o HTML aqui certinho E eu vou clicar aqui pra gente visualizar ele Galera, finalizando Como vocês estão vendo Eu já tô rodando o player aqui Bem simples Esse blog Eu não publico Eu utilizo ele só pra fazer teste desses plugs aí De alguns plays diferentes Pra compartilhar com vocês aqui também Então se você gostou desse vídeo Ele foi bem simples Eu desenvolvi ele todo no Android Pra ser bem simples pra você também Então se você gostou Ler toda a descrição aqui do vídeo Pra você ficar mais informado Ter mais informações Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative as notificações Pro nosso vídeo chegar pra você Isso já ajuda também a divulgar muito o nosso trabalho E nos anima muito Galera, valeu Um abraço Até o próximo vídeo